Que coisa feia, meu Deus! Eu tenho fome, mas meus ouvintes me alimentam. Mas que coisa! Eu esqueço o nome! Tá comendo o quê? Tá comendo o quê? O que você tá comendo? Oi? Jani. Jani, Jani, a Érica, a outra menina, a Jássia, né? Jássia. Jássia. Jéssia. Pega, você tá comendo o quê? Me trazem comida, me trazem, brigada. O que você tá comendo? Olha, eu já comi bolinha de bacalhau, agora estou comendo rocambole de chocolate. Que coisa, né? Que coisa, não está comendo. Eu vou comer você, eu vou comer você. As cadeiras da nega estão alargando. Mas que negócio? Eu como logo, agora você faz o cheiro. Tá parecendo uma princesa, né? Tá parecendo uma princesa. A vaca, a vaca é tua avó. A vaca é tua vaca lá na... Não, não, é ozão. A lei paraíba. É o leozão. Tá te comparando a uma vaca. Ah, mas tudo bem, cara. Você tem que me castigo, entendeu? Quem fica aqui fazendo chino, ficha, não como nada, só batata doce e clara de ovo, chega lá em cima, cai, vai de cabeça, vai com tudo. É um pedacinho, um pedacinho. Mas é proibido comer no estúdio, não é? É verdade. É proibido. É que eu faço aqui. Só tem um aviso ali. Tiraram o aviso? Eu tirei. Tiraram o aviso, hein? E aí, Júlio, o que você tá vendo aí? Conta aí pra gente. Vamos lá. Primeiro, olha, agora é oficial, hein? Aquele menino que foi expulso do Big Brother, o Marcos, foi indiciado mesmo na Lei Maria da Penha pela agressão à vencedora do Big Brother, a Emel, né, durante o programa. Ela teve lá segunda-feira prestando declaro em mim com a delegacia da mulher e ninguém tinha divulgado, né? Como é que foi? Ela confirmou a agressão. Teve agressão mesmo? É, segundo ela teve, segundo o exame de corpo de delito também deu, que ela tava com o braço roxo, aquela coisa. Não ganhei bombom. Ganhei um bombom, mas ela come também. Eu como tudo. Eu sou boa de boca. Que coisa, né? Eu tô em fome. Então, é o seguinte, ele foi indiciado mesmo na Lei Maria da Penha. Agora, a Emel deu uma entrevista. Ô, Emel, vem aqui. O que ela disse na entrevista? Não, ela disse que falou que não tem raiva da família dele, porque a família dele, depois que ele foi expulso, eles fizeram campanha pra não ganhar o Big Brother. Ela disse que não guarda raiva, não guarda mágoa, não quer mais saber dele. E que houve uma proposta pra ela fazer um ensaio sensual com ele. Ai, é muita sacanagem, é não? Não, não me dá uma porrada, eu ainda vou fazer ensaio sensual. Não, não foi uma porrada, mas não chega pra lá. Mas se fizer um ensaio, faz as páginas e leva uma grana. Não vale. Sei lá, não é coisa. É você que vai fazer? Não, mas eu já tô dizendo que se fosse eu, não vai fazer não. Tá bom, Júlio. Hoje eu tinha uma porrada só. Vitor, da dupla Vitor e Léo, resolveu falar sobre a suposta agressão contra a mulher. Mas ele bateu ou não bateu? Daqui a pouco você vai entrar. Daqui a pouco ela quer, ela conta. O que é que ela é? Tô falando aqui com a Pet, a nossa Patrícia Ingo. Como é que tá o tempo no Rio de Janeiro, Patrícia? Antônio Carlos parcialmente nublado, 22 graus agora, vai chegar a 33, mas vai fazer sol. A movimentação dos transportes coletivos, metrô, trens, ônibus, barcas, tudo funcionando? Tudo funcionando. Bom, do Rio para o Brasil, qual a notícia, hein? Pois é, Antônio Carlos, olha que bacana. A Rio Ônibus lançou um mapa interativo pra quem quer saber sobre as festas de São Jorge, que acontecem domingo. Entendeu? Basta as pessoas entrarem no site da Rio Ônibus, que é rioônibus.com, e ali vai ter um mapa pra você saber onde tem missa, onde tem festa, onde tem feijoada, e os ônibus que passam por essas festas. Eu acho que São Jorge é o santo que dá mais ibope no Rio de Janeiro, não é não? Com certeza, por isso que tem o feriado, não é? É, é que dá mais, sem dúvida. Agora em São Paulo é Santo Expedito, não é não? Eu vou falar com a Bia. Ô, Bia! A Bia! Santo Expedito é o santo que dá mais ibope ou tem outro santo? Não, acredito que Santo Expedito mesmo. Santo Expedito. Aqui tem bastante festa também. Em São Paulo, Santo Expedito arrebenta a boca do balão. Como é que tá o tempo em São Paulo, Bia? Agora tempo abrindo, 19 graus. Ah, 19 graus, né? Bom, de São Paulo pro Brasil, qual é a notícia, hein, minha amiga? A notícia é que o diretor de contrato do Odebrecht aqui em São Paulo, né, que tava no cargo em 2004, disse que pelo menos 10 empresas integravam um cartel pra disputar licitação. Isso quando foi o início do Rodoanel Mário Covas. Ele falou que todas as grandes empreiteiras como Camargo Corrêa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvão, todas elas participavam. Era pelo menos um grupo de 10 que era formado pra minimizar os riscos de perder a licitação. Aí todos eles competiam juntos pro cartel sempre tomar conta dessas obras. Olha, veja só, só tem esperto, né? Só. Valeu, Bia, obrigado aí pelas informações. Tá aí o Jalcio Guilhomim de Aline Caraíba. Com a informação, né, Jalcio Guilhomim de Aline Caraíba. E meu amigo Antônio Carlos, rapaz, a Petrobras decidiu elevar o preço do óleo diesel, né, nas refinarias. E a gasolina também. E a gasolina também, 4,3% do óleo diesel e 2,2% da gasolina. Os novos valores começam a ser aplicados a partir de hoje. A decisão é explicada principalmente pela elevação dos preços dos derivados dos mercados internacionais. Se o ajuste for feito hoje, né, integralmente, repassando, né, e não houver alterações nas demais parcelas que compõem o preço do consumidor final, o diesel pode subir de 2,9% ou cerca de 0,09% por litro em média e a gasolina 1,2% em média ao litro. Eu já resolvi o problema, né? Se bem que eu quebrei a cara, né? Mas você só bota 50, né? É, o 5,1% da Junju. É isso aí, só bota 50. Há dois anos que só bota 50. Bota 50 pra cá. É, mas tem um dia que eu fiquei sem gasolina. O gasolina falou, esquece o... Daqui o dia que bota 50 não anda. É verdade. É isso aí, né? Microfone, você não tá olhando já, suponha? Aperta a teca 5 aí, né? É a teca 5, tá aí, ó. Bom, eu toco piano, cara, eu tô muito interessado em ir lá no Antônio Carlos pra ver se eu consigo cantar pelo menos uma musiquinha do Benito de Paula. Aquela, tipo assim, tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus. Será que eu tenho chance? Não, não, não. Será que eu sou mais de zero? Pela poupa é a mudança. É melhor mudar de posição. É melhor mudar de posição. Graças a Deus. Isso aí, meu vizinho, meu vizinho. Não devemos esquecer de dizer graças a Deus. Graças a Deus. De Paula, né? Voltar aí a Rúdica, virgem pura, imaculada daqui a pouco com a simpatia do dia. Simpatia de hoje, qual é, minha amiga? Doutor Carlos, hoje no dia de paz no trânsito, principalmente pra quem não vai viajar. Viajar com tranquilidade, com muita paz no trânsito. Isso é bom demais, né? Vai com calma, vai com calma, vai com Jesus, vai com Deus. É isso aí, dá a mão pra Deus, né? É isso aí, né? Bom, e agora, Zora Leonardo, a maior astrologa do Pai. Querida Zora, hoje é sexta-feira, 21 de abril. Quais as características das pessoas nascidas no dia de hoje, hein, Zora? A pessoa que nasce no dia como o de hoje, 21 de abril, pertence ao primeiro dia em grau, ao primeiro decanato, por 21 de abril. O seu sucesso vem de pagar, mas é seguro, hein? O nativo desse dia, ele não pode arriscar com a sorte. Tem que examinar os prós e contras antes de qualquer decisão. É exigente, sabe dar ordens. Nasceu pra ser o chefe, o administrador. Gosta da vida campestre e pode ser um excelente grangeiro, fazendeiro, agricultor. Tem jeito e vai no comércio, sabendo como poucos multiplicar o dinheiro. É difícil encontrar um nativo desse dia, 21 de abril, assim como 40 anos em péssima situação financeira, sabe? Não agora é um romântico, mas não permite que detirem a liberdade. A melhor maneira de prendê-lo é deixá-lo livre. Deixa Renan Zora Leonardo, volta daqui a pouco com as previsões astrológicas para todos os signos. Aguarde! Show do Antônio Carlos. Líder absoluto em audiência. Obrigado, meu povo! Antônio Carlos, eu te amo! Que bom! Antônio Carlos, eu te amo! E eu também amo muito vocês, muito, muito! Aí também exagera, aí corta, corta, corta. Vamos acertar o relógio, não perca a condução. Sete horas, dezenove minutos. Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! Sim, gente, em 30 segundos o primeiro sorteio.